Mitsubishi Cup Bahia de todos os santos Bahia de alta velocidade Salvador embala na energia da Mitsubishi Cup Nordeste É frio na espinha Vamos lá que a brincadeira vai ser boa Abertura de temporada e expectativa dos estreantes e da turma de macacão e capacete Que já conhece o sabor da vitória Nossa primeira prova, primeiro ano de competição, a gente está iniciando a categoria A expectativa é muito grande O circuito de 32 quilômetros é um presente para pilotos e navegadores Curvas travadas Pé em baixo E uma laminha para temperar Está deslizando muito, está dando muito lado No cascalho, segura para não escorregar Na areia, cuidado para não perder tempo E os facões então? Aqui tem que andar no trilho para não perder segundos preciosos As variações de terreno desafiam os competidores que só pensam naquilo Baixar tempo Da primeira volta para a segunda nós conseguimos baixar um minuto Agora da segunda para a terceira a gente vai tentar baixar um minuto Vamos ver se tem um lugarzinho para a gente no pódio aí Novidade na Mitsubishi Campo Nordeste A TR4R Lite A categoria é um prato cheio para duplas iniciantes As outras duas categorias seguem batendo um bolão de disputa TR4R E as picapes da L200RS Toda a galera concentrada Na terra e nos bastidores As planilhas ganham novas anotações Cada dica serve para chegar mais rápido na bandeirada Na categoria TR4R Lite A dupla Bartolomeu de Carvalho Nunes e Wellington Rezende Jr. de Recife Inauguram o pódio da categoria Nós tínhamos lama, areia pesada, pissarra, escorregadio Na TR4R, vitória para Lavosier Monteiro Jr. e Solon Mendes A dupla Gustavo Rodrigues Xavier e José Luiz de Freitas Fatura o primeiro lugar na L200RS Fomos realmente com a faca nos dentes A Mitsubishi Campo Nordeste vai rodar agora em Fortaleza, Ceará Mitsubishi Campo Nordeste vai rodar agora em Fortaleza, 해ください Mitsubishi Campo Nordeste vai rodar agora em FB Mitsubishi Campo Neuntas Mitsubishi Campo Nordeste vai rodar agora em Fortaleza, com a galera Federico N Cuba cardi defondeò o primeiro lugar na L200RS Cρι место ativada por accion�idade Mitsubishi Campo Andası sumrei Mitsubishi Campo Nordeste vai rodando lo primeiro lugar em Fortaleza